Olá, meu nome é Mariana, sou psicóloga da Nelonco, especialidades Unidade Amparo, e estou aqui para falar sobre a importância do equilíbrio emocional diante deste período difícil que estamos vivenciando. Todo momento de crise naturalmente desperta sentimentos como medo, insegurança, angústia e sensação de ameaça. Mas como lidar com tudo isso, já que o bem-estar emocional é muito importante para superar desafios? Primeiramente, não consuma notícias em excesso. Filtre as informações que chegam até você e busque informações concretas e verídicas. Além disso, realizar a manutenção da sua rotina diária é muito importante, realizando as adaptações necessárias. Alimente tudo aquilo que te mantém ativo física e emocionalmente. Cuide da sua saúde de sono, alimentação, pratique atividades físicas e insira atividades prazerosas em seu dia a dia, como leitura e música. Também pode lhe ajudar, mantendo assim o equilíbrio mental, físico e colaborando para o bom funcionamento do sistema imunológico. Fique em casa e tenha certeza que tudo ficará bem. A Nelonco está junto com você nessa luta. Fique em casa e tenha certeza que tudo shameful hoje. Fique em casa e tenha certeza que tudo as coisas que você tem a recentizar para o bom funcionamento do sistema imunológico. Fique em casa.